Chorando o gelo Ficando com uma sensação Que eu fui a pista e você o avião Você o trem e eu a estação Menina Menina Eu lembro beijos, blues e poesia O sal na pele e você me labia E eu dizia Oh baby I love you Eu lembro a cara que você fazia Será que eu lembro que não existia? Você dizia Oh baby I love you Tô na Bahia e tô sentindo frio Praia tá cheia e tudo vazio Quebrei a corda e eu tô por um fio Menina Menina Eu te procuro até não poder mais Na internet, bares, nos jornais Trombar você é o que eu quero mais Menina 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 Eu lembro beijos, blues e poesia O sal na pele e você me labia E eu dizia Oh baby I love you 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 Eu amo você